A gente ocupou o espaço no dia 26 de abril de 2014, fizemos uma limpeza e tentamos fazer uma revitalização de cunho popular, sem apoio nenhum do poder público, no sentido de transformar a realidade social do local, que era uma cracolândia, um ponto de prostituição em vendas de drogas, tráfico de drogas, e a gente está transformando esse lugar através do hip-hop, em um lugar de um projeto social, educacional e cultural, para estar fomentando a necessidade do bairro, da comunidade e de toda a região no geral. A partir do dia 26, a gente começou a implantar esse nosso projeto, com cultura, lazer, educação popular também, no sentido de dar reforço escolar para as crianças, incentivar as crianças a irem para a escola, trazerem as lições de casa para a gente estar ajudando eles a fazer, com oficinas de rima, de grafite, de dança, como a situação é precária, no sentido de instalação de água e luz, e também de estruturalmente, que foi totalmente degradado o espaço, a gente não consegue implantar uma oficina de DJ, por exemplo, devido a energia elétrica e tal, que a gente presta do vizinho, né? Então, assim, a gente está no esquema de ocupação, no sentido de chamar a atenção para o local e ver que estava abandonado, deteriorado, já é um problema de outras gestões aqui de São Carlos, o espaço estava abandonado aí, mais ou menos, desde 2004, tentando voltar a funcionar e até então não conseguiu dar uma sequência no funcionamento dele desde 2004. E nós decidimos ali, com o movimento hip-hop, que a nossa necessidade era ter uma casa do hip-hop para estar fazendo tudo isso, trabalhando no sentido em prol da comunidade de São Carlense no geral, e sabendo também que a nossa comunidade aqui é muito forte no hip-hop, a nossa cultura hip-hop aqui é muito forte em São Carlos, inclusive com íncone saindo daqui para ir na televisão, em rádio, com clipe daqui de São Carlos sendo um dos 10 melhores clipes do Brasil, com grupos de b-boys indo dançar até fora do país, ganhando os campeonatos sul-americanos em geral. A gente decidiu criar uma base para estar fomentando isso e passando isso para mais gente, para também cultivar isso em próximas gerações. Então a gente fundou a Casa do Hip-Hop de São Carlos e a gente pediu diálogo com a prefeitura, protocolamos duas cartas na prefeitura, no gabinete do prefeito, protocolamos uma carta na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, que é responsável pelo prédio, e não conseguimos diálogo ainda até então. Também pedimos um, fizemos um pedido de tribuna livre na Câmara dos Vereadores, fomos atendidos e desde já agradecemos esse atendimento que eles nos deram, de estar ouvindo do nosso lado, para a gente buscar o apoio deles, para nos ajudar no sentido de ficar ali. Nossa ocupação é uma ocupação cultural, educacional, social e de ação de cidadania. O que a gente vai fazendo ali é exercendo o nosso direito de cidadão, de ocupar um espaço público e fazer com que ele traga benefício para nós, cidadãos, pelo que paga imposto. Então a nossa ideia é essa, a gente não está contra ninguém, pelo contrário, mas a gente quer o espaço, o que a gente pediu é água, luz e concessão de espaço para a nossa associação. E não fomos atendidos até então, então a gente pede o diálogo, pelo menos, para estar resolvendo essa questão. Jornal DBC Web Jornal DBC Obrigado.